Eia, talvez um dia futuro eu pensarei no passado Meus olhos lacrimejando e o meu rosto banhado Das minhas lágrimas caídas e vindo em mente as corridas Que eu já dei com o gado Lembrar do tempo passado é aumentar meu sofrer Pensar que eu fui bom no campo e hoje não posso correr Atrás de um barbatão sinto até meu coração mais lentamente bater O que me deu mais prazer no meu tempo de rapaz Foi tomar cavalo bruto mostrei quanto fui capaz Possui agilidade e hoje não faço a metade do que os mais novos faz Isso me dói demais saber que velho fiquei E nos trabalhos diários desde sempre batalhei Pra conquistar o meu pão também meu velho gibão Para sempre eu pendurei E assim finalizei Se tinta um remorso inteiro Pôs de volta mocidade Não se comprar com dinheiro E é essa realidade Sinto uma enorme saudade Sinto uma enorme saudade De como é ser vaqueiro Valeu turma Um abraço 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 Um abraço